Tudo certo, Dinky? Hoje o Lucas Neto chamou a gente pra vir aqui na Netoland, porque parece que ele precisa da nossa ajuda em algum vídeo. Você tá ansioso? Nossa, eu tô muito ansioso, Noel. Vamos entrar logo? Vamos, mas eu vou fazer um desafio antes da gente entrar. Eu quero ver quem vai conseguir se inscrever e deixar um like aqui no vídeo antes da gente entrar na casa. Vamos fazer esse desafio? Vai, vamos fazer esse desafio. Então vai lá, galera. Já tá valendo. Eu vou contar até três e vamos entrar, hein? E vai lá, deixa o like e se inscreve. Um, dois, três e entra! Uhul! E aí, quem conseguiu comer? Menda? Que isso? Eita, quem é ali? Quem é que tá gritando ali? Socorro! É a Gigi! É, e ela... Eita, e ela... Não tô entendendo nada. E ela tá com o Bruno! Pera, parece que virou lava. O que que tá acontecendo aqui? A água virou lava e a casa tá pegando fogo, Dinky. Isso é... Pera, pera, pera. O Lucas tá ali na frente. Vamos falar com ele. Deixa eu ver um negócio. É, é, é. Ele falou... A casa dos irmãos Netos tá pegando fogo. Você precisa ajudar a gente a apagar o fogo e assim salvar a Nettoland. Só você pode nos salvar. Você pode nos ajudar? Eita! Lógico que a gente pode! Eu tô achando que eu tô brincando no desafio. O chão é lava, certeza. É só que, no caso, parece que a água virou lava, né? Olha isso. Ah, e é muito quente. Não vou chegar muito perto, não. Mas, pera, a gente precisa ajudar a Gi. Ela tá ali no meio, junto com o Bruno. Nossa, como é que... O que que nós vai fazer pra ajudar ela, Noel? Pera, tem um balde aqui. Vamos ver aqui. Ah, tem algumas coisas aqui que a gente pode pegar pra ajudar, ó. Ah, me dá, me dá. Vamos ver se a gente consegue. Ah, mas o que que a gente vai fazer com o balde vazio? Já sei! A gente vai pegar a lava aqui, ó. Ih... Ah, a gente só tem um balde, seu bobão. Vai fazer o que com a lava agora? Ai, é verdade. Calma aí, deixa eu jogar ela aqui de novo. Pronto. Nossa, super resolveu o problema, hein? Ai, meu Deus. Esse Jink só me traz dor de cabeça. A gente tem que achar algum lugar que ainda é água aqui na casa pra gente poder pegar e jogar na lava pra secar. Entendeu? Tá bom, vou procurar. Ah, vamos. Eu vou procurar também. Aqui tem... Água? Água? Não tem água? Não. Eu achei! Jink, olha que água! Ai, que... Tava... Olha que legal. Começa logo. Tá, vamos pegar. A gente pega aqui e joga aqui assim. Olha que legal. Não, mas pera aí, pera aí. Não deu certo. Se acontecer alguma coisa com a Gigi, a gente matar ela, afogar... Não! A gente só vai jogar pra secar, gente. Vai ter que salvar ela. Vamos correndo. Olha que legal. Tá secando. Vamos, 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 Jink. Olha, Gigi, tamo chegando. Cuidado. Vem, 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 Jink. Ai! O Bruno! O Bruno tá logo! O Bruno! Alguém salvou o Bruno. Salva o Bruno, salva o Bruno, salva o Bruno, salva o Bruno, salva o Bruno. Vai pro fogo dele, pronto, apagamos. Pronto, pronto. Não, ele tá caindo de novo. Nossa, e ele segura comida até na lava. Olha só que legal. Ai, ainda bem. Oi, Gigi. Oi, Gigi, você tá bem? Você tá bem? Tô bem, tô bem. Ai, tá bom. Olha, ali no baú tem mais coisa pra você ajudar a gente a apagar o fogo. Você vai ajudar a gente? Sim, mas antes precisar de uma coisa. O quê? O que vocês vão estar logo? Ai, é porque demorou um pouquinho que o trânsito tava ali. Por quê? Não tava legal aqui, não? Não, esse Bruno é muito cedido. Ele do meu lado suando. Ai, meu Deus. Não, imagina, ele já soa normal, né, Dink? Imagina esse calor da lava. Imagina perto da lava. Desculpa, Gigi. Eu sei que você passou. É verdade. Da próxima vez a gente vem mais rápido. Quer dizer, da próxima vez não, que eu espero que isso nunca mais aconteça. Então vamos logo apagar esse fogo, porque o Lucas precisa da nossa ajuda pra continuar os vídeos, hein? Então vamos lá. Desse lado já foi, hein? Aqui já... Agora é só ir do outro lado. Mas espera, Gigi, toma cuidado com o fogo, hein? É, você é muito pequeno. Se acontecer alguma coisa, é perigoso. Qual a coisa que você grita que a gente vai te ajudar? Ah, para. Falta esse lugar aqui. Eu acho que a lava já foi. Só que... Gigi, cuidado! Gigi, tem um problema. Tem um problema. É, a gente tirou a lava daqui de fora. E o fogo lá dentro? Como é que a gente vai fazer agora? Já sei. Já sei. Eu acho que tinha uma picareta no baú. Eu vou quebrar. Não, 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 não. Eu tive uma ideia. Não quebra a casa, não. Socorro. Ó, vai lá e pergunta. Vamos lá perguntar pro Bruno. Vamos ver o que ele acha. Vai lá. Você fala com ele, tá bom? Ah, eu não. A Gigi fala. Ela falou que ele tá fedendo. Vai, Gigi. Vai lá. Vai, Gigi. Vai, 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 vai. Acredito em você. Vai lá, vai lá, vai lá. Fala com ele, fala com ele. Ele tá me dando... Não, não, não. É pra você falar com ele. Pergunta como é que faz pra gente salvar a casa. Pergunta como é que faz pra nós apagar o fogo, Gigi. Eu confio. Ô, Bruno. Dá pra você falar logo como que apaga esse fogo dentro dessa casa? Eu não vou falar nada, não. Você falou que eu tava fedendo aí. E eu tô só comendo aqui minha comidinha de boa. E você fica falando de mim aí, ó. Eita. Tá tendo uma treta. Eu vou apagar esse fogo. Lucas, vai. Eu vou ficar aqui só olhando na treta, vai. Ih, você é muito, muito pequenininha, Gigi. Eita, olha lá, Lucas. Eles brigando. Olha, olha. Olha lá. Eita, você que é um grande fedido que não toma nem banho direito. Ih, eu não tomo banho não pra economizar água. E vamos lá salvar ela, que ela não deve tá gostando. Ô, Gigi, Gigi. Deixa ele aí, vamos lá salvar a casa mesmo. Depois a gente volta. Bruno, não fala assim com ela, seu. É, e me dá um pedaço desse bolo aqui que deve tá gostando. Já comi um pouquinho. É, me dá um pedaço dessa carne aqui. Pronto, pronto. Agora vamos salvar a casa, porque o Lucas já disse que precisa da nossa ajuda. Olha lá, ó. Vamos lá. Faltou um pouquinho. Meu Deus. Descobri onde tinha mais lava. Olha. Olha, rapaz. Olha. Ainda bem. Pronto. Aqui já foi resolvido, já? Já, 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 já. Bota mais, bota mais aí. Bota mais, bota mais. Ah, meu Deus, eu perdi minha água. Pega mais lá fora. Gigi, cuidado pra não destruir o carpete. A gente tem que deixar tudo intacto, porque senão o Felipe pode brigar com a gente, hein? Tem que lembrar disso. Aí, pera. Aqui tem na sala de cinema. Deixa eu ver aqui. Tá, pronto. Já apaguei do banheiro. Vamos lá pra cima agora. Deixa eu ver aqui. Gente! No quarto não tem nada. O que que foi? Ah, eu tô aqui em cima. Tô aqui embaixo também. Vou apagar aqui embaixo. Pera. Parece que aqui pra passagem do quarto do Lucas não tem fogo. Eu só vou apagar aqui e aqui agora. Vai, apaga, Gigi. Apaga isso aqui pra eu passar. Pera aí. Não! Água. Vai. Oi! Vai, 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 vai. Boa! Só que cuidado, tá me molhando. Ai, meu Deus. Pera, pera. Agora deixa eu tirar aqui. Ai, o fogo tá queimando! Ai, quase. Nossa. Nossa, quase que eu me queimo. Gigi, você já tá aqui em cima. Que legal. Ah, eu vim por cima. Falta essa parte agora. E aqui por perto. Ai, ai. Deixa eu tirar. Ai, com a picareta é melhor, né? Pronto. Eu já tirei daqui de cima. E vocês? Quem botou essa água aqui? O Felipe Neto vai achar ruim. Foi a Gigi, eu falei. O Gigi, não pode fazer isso. Deixa eu tampar a água. Pronto. Pronto. Boa, Gigi. Você salvou o dia. Mas, pera. Vamos ver se não falta nenhum lugar. Porque isso aqui tá ficando bem estranho. É, é melhor a gente olhar bem. Porque senão... E lembrando, pessoal, que todo mundo tem que deixar um like e se inscrever. Pra gente apagar todos os fogos aqui. E, pessoal, falta mais aqui na cozinha. Alguém precisa me ajudar aqui. Vem, desce aqui. Ah, eu tô indo aí, tô indo aí. Desce aqui alguém. Socorro. Vem cá me ajudar. Cadê vocês? Eu tô aqui na cozinha já, ó. Ah, nossa. Eu tava te esperando. Vai lá, falta essa parte aqui também. Deixa eu ver. Por que que tem essas coisas aqui estranhas? Eu acho que alguém tá trolando a gente. Porque olha só que coisa mais estranha. Ah, vai. Pronto. O que? Ai, mas vocês, hein? Ah, a Gi tá falando as coisas. Nada a ver hoje, hein? Eu acho que ela tá meio doidinha hoje, né? Gi... Acho que foi de cabeça. Se fogo aí... Ai... Ah, tá. Entendi. Mas nesse caso também era pra gente tá doidinho, né, Jink? Mas, pera. Eu acho que a gente conseguiu, pessoal. Porque não tem mais lava aqui. Pera, tem uma lavinha aqui ainda. Tem uma lavinha aqui ainda que eu vi. Não, olha. Vamos mudar a casa pra gente ter certeza que não ficou nada. Já salvei aqui o dia. Essa lavinha aqui já foi também. Aqui, pronto. E pronto. Aqui atrás não tem nada. A gente salvou a Neto Leide. Vem aqui pra frente pra vocês verem, pessoal. Olha que legal. Tô indo, me esperando ainda. Só que eles vão ter um probleminha pra encher essa piscina de novo, hein? A culpa não é nossa, mas... Eu acho que eles vão precisar encher tudo de novo. Um grande probleminha. É, um grande probleminha mesmo. É... Mas eu acho que esse vídeo já vale um like porque a gente conseguiu, né? É verdade. É, então vamos lá só despedir do Bruno e do Lucas e a gente vai embora. Vamos lá. Eu vou despedir só do Lucas. Então, tá bom. Tchau, Lucas. Tchau, Lucas. Ele não vai te dar pote Nutella. Ele ama Nutella. Eu vou me despedir do Bruno e vou pegar o bolo dele. Bruno, me gale pelo bolo. Tchau, Lucas. A gente ajudou aí, cara. De nada. Até a próxima. E deixa eu dar uma mordida nesse bolo aqui. Tchau, Bruno. Vem, galera. Eu já abri a porta. Vamos. Tchau, Gi. Você vai vir com a gente? Tchau, Gi. Você tem que ficar aí, ué. Tchau. Você quer vir com a gente? A gente vai no shopping agora. A gente pode ir no parque de diversão também e brincar. Tchau, vamos. Então vamos. Depois você volta. Tchau. Mas aí você vai ela? Ah, eu acho que ela quer ir. Então vamos. Então vamos. Tchau. 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 Tchau.